Fala, menino! E aí, galera! Oi, gente! Tudo bem? Tranquilo? A nossa aula de hoje é sobre briófitas. Você que estava aí desesperado por uma aula sobre plantas, vamos te salvar na sua prova, nos vestibulares e na sua vida! Beauty Fontânica chegou! Então fique ligado, roda a vinheta! Características gerais do grupo das briófitas. Elas são pequenas por causa do seu sistema, que é avascular. Elas não possuem nenhum túbulo de transporte, nem de água e sais minerais, muito menos de matéria orgânica. Isso as limita também a ambientes úmidos. Os seus tecidos possuem revestimento de cutícula. Essas plantas, elas são fixas na fase gametófita. Isso mesmo, são plantas haploides. O seu ciclo reprodutivo realiza mitose, em que o gametófito produz gametas. Gametas se encontram, geram zigoto. Zigoto cresce e forma um esporófito. Esporófito, por meiose, abre a cápsula e libera esporos haploides. Esses esporos vão germinar e gerar novas plantinhas, que são os próprios gametóftos. Lembrando que essa planta, ela é do tipo de oica. Existe plantinha que produz gameta feminino, que é a oosfera, e plantinha que produz o gameta masculino, que é o anterozoide. Como existem plantas que são diploides e existem plantinhas que são haploides, esse ciclo reprodutivo, então, pode ser conhecido como aplodiplobionte, metagênese ou alternância de geração. Ok? Três nomezinhos aí. Isso porque as plantas apresentam características como estruturas diploides e estruturas haploides. Como essas plantas são muito pequenininhas, elas não apresentam nem flor, nem fruto. E elas são classificadas como criptógamas, porque toda a estrutura produtora de gameta é fechada, escondida. Ok? Eu entendi a referência. Essas estruturas das briófitas não são verdadeiras, ou seja, ela não tem raiz verdadeira, não tem folha verdadeira e nem tem caule verdadeiro. Então ela tem, primeiro, risoide. O risoide é aquela estrutura que substitui a função da raiz, ou seja, ela vai dar fixação para esse indivíduo no substrato. Depois, ela tem o filoide. É onde nós temos as células fotossintetizantes, que vão fazer toda a nutrição dessa planta. O grupo da briófitas, então, é dividido em três. Primeiro, briófitas. Dá uma olhadinha aqui nas briófitas. Elas são super bonitinhas, apresentam estruturas, às vezes, diferenciadas, que se parecem com uma folha, mas não são uma folha. O outro grupo são as hepáticas. As hepáticas são denominadas assim porque parecem uma estrutura de um fígado, tá? Então dá uma olhada nessa hepática aqui. Ela é mais achatada e sempre brilhante. E o outro grupo são os antóceros. Olha que gracinha eles aqui. Então, divisão em três. Tudo bem? E aí, gostaram da aula de briófita? Não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. A próxima aula é sobre pteridófitas. Acompanha a gente aí que você vai ficar com o conteúdo completo. Você não pode perder. Vamos gabaritar a botânica. Tchau, tchau. Tchau.